Ter uma arte decorando a parede por muito tempo foi visto como um luxo. Mercado restrito tanto para quem compra quanto para quem cria. Para mudar esse cenário, André, designer e apaixonado por arte, teve a ideia de, em 2009, lançar uma galeria online. A Urban Art surgiu da minha paixão por arte, design e ilustração e da minha vontade de expor os meus trabalhos. Num momento em que o mercado de galerias de arte é super fechado, eu criei uma rede de artistas aberta para que qualquer pessoa possa se cadastrar e se tornar um artista conosco. A ideia deu tão certo que em 2011 foi aberta a primeira galeria física, na Rua Oscar Freire, em São Paulo. Como as artes são todas impressas, André sabia que poderia formatar um modelo de negócios para expandir a marca. Assim que eu abri a primeira galeria física, em 2011, eu já tinha uma ideia e um plano de fazer expansão através de franquias. Em 2012, a gente abriu a primeira franquia da Urban Artes aqui em São Paulo também. Diferentemente das galerias tradicionais, essa daqui surgiu com o objetivo de democratizar a arte e dar espaço para artistas independentes. Hoje, eles contam com um acervo de mais de 170 mil obras, criadas por cerca de 6 mil artistas do mundo todo. Qualquer pessoa pode se cadastrar no nosso site e se tornar um artista. Obviamente, a gente tem uma curadoria que olha esses trabalhos diariamente e, se você for aprovado, você passa a divulgar e comercializar o seu trabalho conosco. A nossa proposta é oferecer uma arte autoral, exclusiva e com tiragem limitada, mas com preços acessíveis. Na Urban Artes, ninguém é melhor do que ninguém. Todos os artistas têm o mesmo preço. O nosso preço só varia de acordo com o tamanho, acabamento e moldura da obra que você escolher. O mais legal é que o cliente pode visitar uma das galerias, escolher alguma arte exposta e já levar para casa. Ou é possível encontrar uma imagem ou ilustração do acervo e encomendar o quadro. A gente tem possibilidades na loja muito variadas. A pessoa pode, desde escolher aqui, levar para casa, pôr no carro ou até fazer projetos. Muitas pessoas, inclusive, quando estão reformando a casa, já fazem o projeto inteiro usando o produto da Urban Artes. Então, a gente tem essas vendas de pronta entrega e essa questão de encomenda que, muitas vezes, o arquiteto, o decorador participa e monta esse projeto. A gente tem, inclusive, uma ferramenta exclusiva nossa que facilita essa visualização e, inclusive, escolhendo os tamanhos. Porque, como a gente pode entregar, dentro da nossa gama de artes, o tamanho e a moldura que a pessoa quer, ela faz uma coisa exclusiva para ela que, com certeza, ninguém vai ter. Com a missão de espalhar arte pelo país, eles já têm 32 lojas em quatro regiões do Brasil. Durante a pandemia, com as pessoas dentro de casa e sentindo a necessidade de redecorar os ambientes, a demanda aumentou. Em 2020, a empresa abriu outras sete galerias e cresceu 30% em relação ao ano anterior. Então, uma parte da nossa expansão vai ser feita pelos nossos próprios franqueados que estão abrindo outras lojas. Mas uma outra parte vai ser com franqueados novos. A gente tem coisa de 20 cidades no Brasil que a gente acredita que tem potencial para ter urban artes que não tem. Então, tem cidades grandes, como, por exemplo, Salvador ou Maceió, que não tem lojas da urban artes. E a gente tem também um projeto novo que é de lojas de decoração em outras cidades. Que esse projeto, na verdade, possibilita que a gente tenha mais 100 ou 150 cidades aí com urban artes. Então, a gente está bastante otimista e está num momento bastante interessante. Então, a gente está muito bem.